Olá, Sede de Luz! Olá, energia boa! Olá, alma bonita! Como você está nesse exato momento? Estou muito feliz que hoje eu vou compartilhar com vocês uma técnica incrível, porque eu já apresentei para vocês a técnica 33.3, para vocês manifestarem os seus desejos, e agora eu vou contar para vocês alguns relatos das minhas mentorias que aplicaram essa técnica e outras técnicas similares e conseguiram atrair o desejo delas. Então, eu atendi uma pessoa em mentoria que se queixou muito da parte financeira, ela não conseguia ter uma realidade financeira incrível, de sucesso, né? Ela estava sempre aí devendo, ela achava que estava sempre estagnada a vida dela, ela conseguia fechar alguns contratos, mas era sempre aquilo, ela mantinha o mesmo padrão financeiro, ela nunca conseguia ter uma perspectiva mais positiva em algum mês, não, ela sempre mantinha aquele padrão, pouquinho só a mais, pouquinho só a menos, ou manter igual. Então, ela me procurou para a gente trabalhar, e por que a vida dela estava estagnada nessa parte financeira, né? Quais seriam as crenças dela? Além dela fazer todas as técnicas que eu uso em mentoria, como a gente fez uma energização, cuidamos toda da parte energética dos seus senhos energéticos, dos chakras, a gente foi ver as crenças limitantes, eu encorajei para que ela aplicasse na vida dela o método 33.3, que eu já ensinei aqui para vocês, eu vou deixar o link aqui do vídeo para vocês. Então, ela fez essa prática entre uma sessão e outra, e ela conseguiu manifestar, ela cocriou, gente, nessa técnica, ela estava mentalizando já fechar contrato com cliente muito grande. E, no terceiro dia, ela disse que ela conseguiu fechar esse contrato. Então, olha que incrível, né? Ela disse também que depois que ela fechou esse contrato grande, outros clientes menores começaram a fechar com ela, e ela estava extremamente grata, porque ela percebeu que ela focava muito o dia dela, o pensamento dela, na preocupação. Será que eu vou fechar? Será que vai dar certo? Será que eu vou bater? Será que eu vou manter? Ela estava tão preocupada, gente, em manter do que crescer. Então, ela estava com foco no medo, na escassez, ela olhava sempre para os mesmos resultados. Então, por mais que ela quisesse algo diferente, quando ela fez a técnica de reescrever e olhar todo dia para aquele processo, ou seja, eu quero mais, o valor que eu quero é aquele, o cliente que eu quero é aquele, ela conseguiu atrair e fechou novos contratos. Então, foi muito legal. Tive outro relato também em mentoria, que eu atendi uma pessoa que buscava atrair seu grande amor. Então, ela atraía tipo de pessoas erradas, sabe? Sempre assim, tinham nada a ver com ela, e ela havia sofrido muito dos relacionamentos anteriores. Então, ela praticou a técnica também, do 33.3, depois que a gente fez duas sessões de mentoria, trabalhando seus centros energéticos, as suas crenças, e eu pedi para que ela fizesse. E ela disse que depois de um mês, não foi tão rápido. Por isso que eu explico para vocês que essa técnica, você vai fazer, e pode ser que aconteça em três dias, mas pode ser que leve um tempinho. Depois de um mês, ela conheceu uma pessoa incrível. Eles estão juntos até hoje, a gente fez a última sessão de mentoria, e ela estava super feliz, porque ela falou, olha, certeza que eu vou casar, eu não tenho, mas quer uma pessoa que expande a minha vida, e a gente está se divertindo demais, e eu não estou mais com aqueles pensamentos que eu tinha. Ai, será que ele vai me trair? Ou será que é parecido com as outras pessoas que eu já tive, já traí na minha vida? Muito pelo contrário, Thais. Eu estou assim, com uma perspectiva muito positiva, porque eu descobri, ela descobriu, a gente descobriu juntos na mentoria, que ela focava muito nisso. Toda vez que ela conhecer alguém, ela fala, vai, inconscientemente, tenho certeza que vai me trair, que vai fazer um monte de coisa comigo, que vai me fazer sofrer. Então, ela já atraía esse tipo de pessoa, porque inconscientemente ela tinha isso dentro dela. Então, foi muito legal, porque ela conseguiu. E eu recebi vários relatos, gente, lá no Instagram. Então, para você que ainda não me segue, é Thais Galácio Oficial. Me siga lá, deixa o seu relato, porque eu recebi de várias pessoas que conseguiram em três dias, e pessoas que conseguiram, um pouquinho depois, realizar vários desejos. Inclusive, tive, acho que duas ou três pessoas que ganharam na loteria. Não ganharam na Mega Sena, mas ganharam um valor bacana. Foi muito legal. A pessoa compartilhou lá, até o bilhetinho dela, que foi sorteado. Então, o que eu quero passar para vocês é isso, que é possível para qualquer um. Mais que você ser de luz, você tem que acreditar, sabe? A gente tem que ter fé, que aquilo que a gente deseja já está na nossa vida, né? E esse método consiste em você pensar em algo que você deseja muito, ter essa intenção, como se já estivesse acontecendo. Então, por exemplo, se você escolher a técnica 3x33, que eu ensinei para vocês, vocês vão escrever durante 3 dias seguidos, por 33 vezes, eu sou muito grata, me sinto tão grata, feliz e realizada, por nesse momento já estar com o meu grande amor, já ter o valor tal, ou já ter quitado as minhas dívidas. E aí, depois de 3 dias, você libera essa energia, isso já vai chegar na tua vida. Ah, mas não chegou em 3 dias. Calma, esse desejo vai chegar. Às vezes, é a sua ansiedade que está bloqueando que isso chegue na sua vida. Na numerologia, o número 3, ele é um número da sorte, da alegria, da comunicação. Por isso que o 33.3 vai te ajudar a manifestar com mais agilidade pedidos relacionado a amor, relacionado a sorte, como ganhar na loteria, atrair a pessoa amada. Então, por isso que eu dei esses dois exemplos. A gente usou a técnica 33.3. Na numerologia, 4, o número do trabalho, da abundância, da construção. Então, você pode escrever durante 4 dias, 44 vezes, né? Cada dia você vai escrever por 44 vezes, me sinto tão feliz, grato e realizado, por... Ele funciona melhor para bens materiais, tá? Por exemplo, um trabalho que você deseja, passar em concurso. Então, pessoas que querem passar em concurso, 44.4. Então, você vai, durante 4 dias, escrever 44 vezes, né? Todos os dias, você vai escrever 44 vezes. Me sinto tão feliz, grato e realizado por já ter passado no concurso, por já ter comprado o meu carro novo. Quando a gente vai para o número 6, né? O número 6 é o número do amor, é o número da família, é o número do carinho. Então, 66 vezes 6, você vai escrever durante 6 dias, 66 vezes, me sinto tão feliz, grato e realizado por... Aí você vai para atrair mais estabilidade emocional, relações da família, você que está com desafio com o seu parceiro, com os seus filhos. Eu recebo muitos relatos de pessoas que estão passando por um período difícil com adolescentes, né? Então, você pode colocar lá que você se sente tão feliz, grato e realizado por seu filho estar cada vez mais amoroso, carinhoso, pela relação de vocês, estar mais feliz, mais alegre, mais abundante, enfim. Então, isso vai melhorar as relações na sua vida, família, amigos, usa a prática 66.6. Quando a gente vai para a numerologia 7, gente, é o número da sabedoria, é o número da perfeição, da transmutação, da inteligência, da espiritualidade. Então, essa técnica 77.7, ela é mais eficaz e mais completa. Então, você pode aplicar ela em tudo que você deseja. Então, o 7, gente, você pode colocar para a vida financeira, amorosa, familiar, o que você quiser. Então, você vai escrever durante 7 dias, 77 vezes, me sinto tão feliz, grato e realizado por nesse momento já estar na posse de ou já ter recebido tal coisa ou estar feliz com o meu grande amor. Aí, você vai escrever o que você quiser. Na numerologia 8, que é 8 vezes 88, você vai escrever durante 8 dias, 88 vezes, ela tem... O 8 é um número muito da riqueza, gente, ele é muito parecido com o número 3, que é o número da sorte que eu falei para vocês, né? Então, ele é eficaz para quem quer muita prosperidade. Então, se você quer dinheiro, está precisando pagar as contas, faz 88 vezes 8. Durante 8 dias, escreve 88 vezes, me sinto tão feliz, grato e realizado por... E aí, você escreve a quantia lá. Então, assim, você pode escolher agora, eu dei para vocês várias opções. A técnica 33 vezes 3, a 4 vezes 44, 6 vezes 66, 7 vezes 77, e a 8 vezes 78, tá? Então, você escolhe, faça o pedido e não fique ansioso. Pode chegar isso em 3 dias, em 6, em 7, em 8, em 9 dias, ou em 1 mês, 2 meses, como aconteceu em mentoria com essa pessoa que passou comigo. Então, o que acontece é você identificar se não tem crença limitante, identificar se você não está muito ansioso, se você está mandando essa vibração aí negativa para o universo. E se realmente você acredita que isso é possível chegar na sua vida, isso é o mais importante, a emoção do desejo já realizado, né? E aí, gente, deixa aí, deixa aí, essa é a parte, acho que, mais difícil para as pessoas e que eu pego também em mentoria, eu trabalho muito essa parte de ansiedade. Então, por isso que eu tenho muitas meditações e técnicas de respiração aqui no canal, que é justamente para te ajudar a ficar calmo, a ficar tranquilo, vai viver a sua vida, vai fazer o seu melhor. Deixa que o universo vai mandar isso para você. A gente se preocupa assim, como que isso vai chegar na minha vida? Como? Deixa o como para o universo. Relaxa, solta. E aí, o que você pode fazer? Thaís, não estou conseguindo. Eu fiz a 33, 33,3. Aí, depois de um mês, eu quis fazer a 77,7. Você pode fazer, tá? Depois que você fez uma prática, se você quiser fazer outra, você pode. Só que ainda não chegou. Gente, faz um bom ponopono. Então, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Vamos liberar essa energia ou essa crença que você deve ter em relação ao amor ou à parte financeira ou à saúde, alguma coisa que você tenha que você fez aí essa prática, essa técnica, tá bom? E eu queria saber de você, Cé de Luz. Qual prática que você vai escolher para colocar na sua vida hoje? 33,3? 4 vezes 44? 7,77? 8 vezes 88? Deixa aqui para mim nos comentários. Se vocês conseguiram compreender que tem um porquê da numerologia, cada número traz uma simbologia. Eu volto esse vídeo se você tiver alguma dúvida para você ouvir e ver qual prática para você vai se encaixar melhor. Eu vou fazer do 7 hoje, gente, porque o 7 é o número da perfeição, da transmutação, da inteligência. Então, eu vou pedir e vou me conectar com a prática 77,7. E você deixa aqui nos comentários qual prática que você vai fazer hoje. E olha quem apareceu aqui, gente, para dar tchau para vocês no vídeo. A florzinha. Ser de Luz, gratidão infinita pela sua conexão. Eu desejo que o seu dia seja mágico, seja lindo, seja incrível e cheio de luz assim como você merece. Gratidão infinita pela sua conexão e até a próxima. E até a próxima.